E daí, como é que é? Fogo na bomba! Tô pescando com a OmniFloat de 4.4,5 m, WinCast de 2.500 m, Rook 6, o queijinho, a altura da boia 2 m, e é isso, vamo entrar aqui, você vai sair na frente das casas aqui, vem na frente do arbuço, virou ali tem uma pedra aqui, outra pedra aqui e a árvore, vira nas pedras, tá de 25 a 30 metros, e aguarda que o Catfish tem, vamo guardar aqui né, fisguei aqui galera, vamo ver se é ele, não tá fazendo aquela força, parece que seja, des', é agora é ele, está ai ó, o Catfish, Young Catfish, 21 de dinheiro, 4 de XP, Vitelli E o botão E um catfish E um catfish E o glutico Que eu peguei também com queijo Então Caso eu tenha te ajudado Galera, deixa aquele like no vídeo Se não for inscrito Se inscreva no canal pra dar aquela força E um forte abraço É nóis Obrigado 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 Obrigado